Porque somos chamados a ser renovação carismática, católica, dentro da realidade latino-americana. E que realidade é essa? Está bem resumida nas cinco atitudes sofridas por esse irmão caído à beira da estrada. Esse homem que dizia de Jerusalém a Jericó, é o povo da nossa América Latina. E não sou eu que afirmo isso, são os bispos latino-americanos que fizeram essa categórica afirmação. Foi João Paulo II, como eu dizia ontem, que na sua primeira viagem ao solo latino-americano, nos dizia em Puebla em 1979. Lá ele nos conclamava a que fôssemos cheios do Espírito Santo, para irmos ao encontro dos irmãos. E aliás, esse é o grande sentido da efusão do Espírito Santo, segundo definiu o próprio Jesus. Ao abrir na sinagoga de Nazaré, o livro do profeta Isaías, e colocar ali o seu programa de vida, que precisa ser. O programa de vida de cada um de nós, que queremos servi-lo no Espírito. É Jesus que naquela sinagoga, lembrava João Paulo II. Ao abrir o texto lia, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me ungiu. E me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. Para anunciar um tempo de graça. Para anunciar uma palavra que cura, que restaura e que liberta.